Wilma pagou à vista quase 3 mil reais por 7 metros cúbicos de concreto usinado, material que seria usado na laje de uma obra na Chácara da Família, em Aragoiânia. Pagou e nunca recebeu. Só descobriu que havia caído em um golpe no dia previsto para a entrega do material. Os pedreiros, a equipe toda esperando, a laje pronta, arragoando chuva e nada. Aí entrei em contato, o malandro, ainda teve a ousadia de falar para mim que o caminhão quebrou e remarcamos, fiquei não aguarda em nada. Entrei em contato, aí me falaram que eu tinha que ainda pagar 590, me mandou um boleto de um valor de 590 do frete, porque eu não tinha percebido e era um pouco distante. Aí foi quando eu me toquei. O que mais deixou a professora indignada é que ela se cercou de todos os cuidados antes da compra feita pela internet. Eu pesquisei se a empresa tinha sede aqui no município de Aparecida. Sempre que eu vou fazer compra, eu dou prioridade aqui para o município. Fiz o orçamento em mais duas empresas daqui, o valor praticamente igual. Na hora de fechar o negócio, que eu fui fazer a transferência bancária, o PIX, eu certifiquei se era para uma empresa, se tinha CNPJ, tudo certinho, tudo ok. Mas os golpistas criaram até um CNPJ com o nome da empresa e nas conversas pelo WhatsApp usavam fotos de vendedores credenciados. Em nota, a empresa informou que várias pessoas estiveram na loja cobrando por compras feitas pela internet, informando que fizeram o pedido, mas não receberam o material. A empresa diz que também é vítima dos golpistas e está divulgando um banner, onde alerta os clientes para tomar cuidado e evitar cair em golpes. O caso foi registrado no 4º Distrito Policial de Aparecida. A polícia investiga o golpe e espera que mais vítimas apareçam para denunciar. É uma sensação horrível, de impotência, você trabalhar tanto, seu dinheiro tão difícil de ganhar e cair na mão de umas pessoas que estão lá à toa, só pensando em fazer o mal. A polícia investiga o ato, só pensando em fazer o mal.